O Grupo Solar completou 56 anos de história. Fazem parte do grupo, as lojas solar estão presentes em várias regiões do estado, atuando nos ramos de materiais de construção, móveis, eletrodomésticos e bazar. Também pertencem ao Grupo Naturovos, referência nacional na produção de ovos com unidades industriais em Salvador do Sul e Vacaria, e o Solar Supermercados, com unidades em Salvador do Sul e Barão. O Grupo Solar se orgulha em ser salvadorense e contribuir para o desenvolvimento da sua região.